Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas, cumprimentar o deputado Titon, deputada Luciane e deputada Marlene, que se encontram na comissão e, havendo o quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dando início à pauta, eu coloco em discussão a ata da quinta reunião ordinária previamente entregue aos gabinetes. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, aprovadas atas. A ata. Passamos, então, ao resumo das correspondências recebidas nesta comissão. Ofício 133 de 2021, de 5 de maio de 2021, Câmara de Vereadores de Cunha, Porã, que encaminha a moção de apelo número 24 de 2021 às autoridades do Oeste de Santa Catarina para que juntos se empenhe na cobrança do início das obras do entrocamento da BR-158 e 282. Ofício 78, de 28 de junho de 2021, da Câmara de Vereadores de Iomerê, que encaminha a moção 11 de 2021, que requer que seja providenciada a sinalização horizontal e vertical na SC-464, entre Iomerê e Linha Paulina, e substituição das placas deterioradas. Ofício 48, de 15 de junho de 2021, do Conselho Municipal de Assistência Social de São José, que vem solicitar a audiência pública na Alesc, a fim de tratar sobre a situação da política habitacional no município de São José, partindo da experiência vivida recentemente pelas mais 150 famílias da ocupação Vale das Palmeiras, ameaçadas de despejo em plena pandemia. Requerimento 5, de 2021, de 9 de junho de 2021, da Câmara de Vereadores de Anchieta, que requer a estadualização da estrada municipal que liga Anchieta à Barra Bonita. Moção 5, de 2021, também, da Câmara de Vereadores de Jardinópolis, que apela ao Estado de Santa Catarina para que realize estudo e promova estadualização e pavimentação da estrada de chão que liga os municípios de Jardinópolis e Quilombo. Moção 6, da Câmara de Vereadores de Rio do Campo, que manifesta a aprovação da Câmara ao projeto de ligação asfáltica entre a SC-114 e a SC-477, através do trecho de Santa Terezinha, ligando até a localidade de Moema, em Itaiópolis. Ofício 38, da Câmara de Vereadores de Ponte Alta, que encaminha a moção de apelo 5, de 2021, para melhorias da SC-114, do trecho que liga 470 até o perímetro urbano de Otacílio Costa. Ofício 499, de 7 de julho de 2021, da Câmara Municipal de Chapecó, que encaminha a moção 425, que apela para que se faça um estudo e a viabilidade das possíveis desapropriações ao longo do trajeto da rodovia SC-283, que será revitalizada. Também moção 2, de 2021, de 2 de agosto de 2021, da Câmara de Vereadores de São Domingos, apelando para que seja estadualizada e, após isso, viabilizado o projeto de estudo para que a pavimentação asfáltica da rodovia 482 SC, do trecho que liga Santiago do Sul a São Domingos. Ofício 89, de 2021, de 3 de setembro de 2021, da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, encaminhando moção de apelo 4-4, que sejam tomadas as providências para que Jaraguá do Sul seja uma metrópole juntamente com os demais municípios. Cumprimento e agradeço a presença do deputado Volney Weber e, dando prosseguimento à pauta, passamos à discussão e votação dos pareceres. O deputado Milton Alves tem um requerimento a ser relatado e vai ser relatado pela deputada Marlene. Para quem eu passo a palavra. Boa tarde, presidente, deputado João Amin, boa tarde demais colegas. É um prazer participar da reunião da comissão hoje, fazia parte nos dois primeiros anos e agora hoje só estou aí substituindo, representando o deputado Milton Alves. Eu relato o parecer, na verdade, ao requerimento número 0017.721, que requer a constituição de uma comissão mista, formada por membros da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Economia e Ciências, Ciência, Minas e Energia e Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, com prazo máximo de funcionamento de 60 dias, com o objetivo de apreciar e analisar o processo de estudo de desestatização dos portos em Santa Catarina. A autoria é o deputado Volney Weber e o relator é o deputado Milton Roppo. Como já falei, trata-se de um requerimento à mesa de autoria do deputado Volney, que pretende constituir uma comissão mista para promover o acompanhamento do impacto econômico, financeiro, comercial e social nas regiões portuárias catarinenses e em potencial processo de privatização. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 37.1 do Regimento Interno, que dispõe sobre os trâmites processuais de instalação das comissões mistas, a mesa encaminhou a matéria para deliberação no âmbito dessa comissão. A proposta foi aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, onde foram indicados para compor os trabalhos o autor, deputado Volney Weber, e os membros, deputados Moacir Sopel, seis sargento Lima. Na Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, foi acatada a indicação dos membros, deputado Ada de Luca, deputado Ivan Nats, estando assim a indicação dos dois últimos membros por essa comissão de transportes. É o relatório. O voto preliminarmente observa que o requerimento em análise atende os requisitos formais estabelecidos no artigo 37 do Regimento Interno e, por sua vez, da análise material, em termos compreendida a relevância da matéria, bem como a consonância do seu objeto com o campo temático de atuação dessa comissão permanente. Ademais, assevera que, concomitantemente, a aprovação do parecer nesta instância fracionária cabe a indicação dos dois membros e comporão a respectiva comissão mista. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, voto, não, de transporte, voto pela aprovação do requerimento número 001.1 de 2021. O relatório é do deputado Milton Robles. Obrigado, deputada Marlene. Em discussão, o parecido deputado Milton Robles, não havendo quem queira... Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Por necessidade aqui de indicação de dois membros dessa comissão para fazer parte, com a concordância do deputado Romildo Titon, ele é um dos indicados. E o seguinte, o outro indicado, é o deputado Marcos Vieira. Qualquer problema com o deputado Marcos, a gente faz a substituição. Então, estão indicados os dois membros para a participação desta comissão. Fechado, deputado Vonney. Tem que agradecer ao deputado Titon. Então, no lugar do deputado Jerry Comper. Ah, ele retirou de pauta o PL 73.7. Então, com a palavra, o deputado Romildo Titon. Aldaio, nosso presidente João e também a todos os colegas que participam desta reunião, eu tenho apenas um projeto aqui para relatar, que é de autoria do deputado Marcos Vieira. que trata-se do projeto de lei 309.8.2021, de autoria dominante do deputado Marcos Vieira, que pretende denominar Bruno Manto Montanari, o trecho entre a rodovia SC 390, o início da comunidade Rancho Grande, em Concórdia, até o município de Piratuba. A Comissão da Constituição e Justiça aprovou por unanimidade a proposição nos termos do parecer apresentado pelo relator, deputado Milton Hobbes. É o relatório e o meu voto. Analisando os autos, constatei a ausência do documento exigido pelo artigo 4º da Lei 16.720, de 2015, os quais anexo com o presente, a fim de comprovar que não há contra-homenajado sentença transitada e julgada quanto aos crimes descritos nos incisos daquele dispositivo legal. Por fim, considero que a matéria não contraria os interesses públicos, uma vez que o objetivo é homenagear merecidamente o senhor Bruno Montanari, cidadão que muito contribuiu para a cultura do Estado, sendo a rodovia a ser denominada um caminho sempre percorrido por ele para a divulgação da sua arte. Ante o exposto, eu voto pelo ente desta comissão pela aprovação do presente projeto de lei, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Titon. Em discussão, o parecer apresentado pelo deputado Romil Titon. Não havendo quem querer discutir, coloco em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Eu não sei se há alguma outra manifestação por parte do deputado Romil Titon, da deputada Marlene, da deputada Luciane, mas fiquem à vontade para, se tiver algum outro assunto, não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. 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 Obrigado.